A Babilônia queima nos bequinas praça Cotidiana e dos vetos brasileiro Um motivo pra chorar, dois motivos pra sorrir Nós tá sem nada pra perder, mas tem muito pra conseguir Nós seguem andando pra frente, nós não pode regredir Esse peço é um fã de pedra, sonical, string, irante O que vocês querem ver? SANGUE! Esse peço é um fã de pedra, sonical, string, irante O que vocês querem ver? SANGUE! Tem caralho, tem dorado, tem caralho, tem dorado O, 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 o Eu começo bem fácil, o sonico tá no prefácio Rima, você tá escassa, então pega a visão que se distraçam O menor tem argumento tático Você vem que o beat tá comigo Como se fosse o melhor amigo E quando fica na mão da Maria, ele entra abrindo Dar o seu colágeno, te matar Por isso que você é prepotente Eu percebi o seu ice Mas nunca vai valer o filho que tem na minha mente Você não entende o remoto Não fazemos freestyle, você é louco Mas tem quatro, você não ganharia nem se tivesse um todo Mas na verdade, parceiro, você sabe E na rima, você corre perigo Que eu mandaria o dobro Só que de freestyle, a Maria tem um clipe Então, você é perdido, você Por isso fica no pé Então agora você vai entender Que na batalha, você deu ninguém Você falou que o brilho do ice não é igual o da sua mente Você tá errado Na verdade, o brilho que você volta Nas suas palavras é apagado Por isso mesmo que você tá errado Entendeu? Que o verse é que conduz Eu tenho ice brilhando na mente Mas com o meu freestyle que eu perco a luz Eu insisto Mas o pingente valioso é do Jesus Cristo Na sua mente Eu passeio como se eu tivesse de raio a musa E no triplo em quesito freestyle O menor tem o parteto da hipotenusa É hipotenusa Mas na verdade, você é cuzão Faz a soma de freestyle e o beat Você não sabe o x dessa questão Por isso não vou deixar o fregão Entende que isso te mata O pingente, ele é Jesus Cristo E eu não traio ninguém por ouro prata E quando eu saio Eu fui MC Eu senti Por isso que eu vi Independente Sem saber da minha mente Você veio me julgar aqui Você falou que você tem o giz Agora você não foi ser isento É porque eu tenho essência de mal com o ex O giz tá no meu peito Ele me julga o primeiro, tá vendo? Veio julgar a Maria Depois veio falar que eu me julguei Aqui você vira só de hipocrisia Por isso que tudo já não funciona A vida continua Você veio falar da minha vida E eu não posso vir falar da sua Eu não valho porra nenhuma Sem maldade não é uma calúnia Eu não joguei sua pessoa Joga-se no lixo Que vale porra nenhuma Papo é que você é inseto Por isso sempre é Como é um tanto de diamante Que tem que não vale um Terço da minha fé Eu não valho porra nenhuma Isso que você quer me dizer Por isso mesmo que você tá fudido Eu te mato nesse R.A.P Só que eu não valho porra nenhuma Pra você isso faz parte Porque lixo na mão de pessoa errada Não presta Na mão da certa é arte É isso mesmo Vamos pra votação Rap de rasteiro Da forma que aconteceu Barulho pra quem gostou da cima É de Maria É de Maria 1 a 0 Mas nada está perdido Que tudo que vai Volta Começa Ô família Vocês estão me ouvindo direitinho? O mic tá bom? Tá todo mundo ouvindo mesmo? É o vibe, família Vibe, vibe, vibe Joga a mão pro outro 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 Vem com o dedo jogar um flash aí Pra ajudar a nós Ah, vai ficar bonitinho Ah 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 Puto nunca vai Defistir o pote Ah Uma vez em casa do Detroit Fica nunca vai Lá calma o pacote Ah Uma vez em casa do Detroit Uh 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 Você veio no ataque No instrumental Falando sobre um bem Que é material Mas na verdade O parceiro ser errado Já que isso não importa Então você não é racional Entende Que o valor é muito mais que isso Entende Que eu não tenho tudo o que preciso Por isso mesmo Que eu faço esse trabalho O rap é compromisso Mas também é meu serviço Não tem tudo o que precisa Então pega o bico Eu tenho tudo o que preciso O mic na mão e o beat Aê Dá pra entender Eu quero a minha vaca no céu Ai se deixa pra esses ratos ruem Porque você é Boca bota Então já vem com o beat Porque o menor Garante na resposta Que eu tenho conteúdo Arte é pra quem tem Eu te dar minha arte Eu não tinha tudo Uh Mas fica no bolso Que na verdade Você não é arte Você é um esboço Você não entendeu Que é esquisito Falar de amor ao próximo Não segue o santo Cristo Eu sou impossível Você não entendeu Eu sou o esponso Sua obra prima de Deus Por isso não é neurótico Se você não ama você Como vai ter amor ao próximo É melhor você parceiro Não esqueça Quando Deus foi te fazer Ele tava com dor de cabeça Entende que você não trata aqui Você não tem resposta Igual o problema Isso não é bonito E todos os problemas Que tive por falta de dinheiro Vai ser resolvido Por isso que eu não tenho medo Do giroflex Tava com dor de cabeça Por isso eu nasci do Orflex Eu tenho o João Doril E você vai lá pra ponte de carril Por isso meu parceiro Você entende É o sédio Pra te curar Não tem nenhum remédio Cadê o copo na água? Cadê o Doril? Eu tô meio duro E a Maria da Rima sumiu Você é prepotente Você tomou Doril E você sumiu da minha frente Mas na verdade Você tenta curar o seu epiderme Sua voz é mais chata Do que a mulher na topderme Por isso eu não tenho medo Você tentou Não mandou não Eu te matei Não foi só uma vez Que outro fraco Você que tá precisando De ômega 3 Aê Agora é meu bloqueio Não é fraco Então coloca aqui Pra ver se eu não quebro no meio É isso Fechou 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 Terceiro 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 Vamos pro alto. Eu vejo prédios e pessoas que querem se jogar deles, por isso mesmo que eu não ligo pra remédios e com essas curas agora se assemelem. Sem maldade eu não tenho tempo, remédio é uma desculpa pra dar dinheiro pro governo. Sem maldade eu não insisto, por isso que quando encontrei a depressão fui no amor de Cristo. Mas você tá errado, por isso mesmo que eu mostro improvisado, porque eu sou favela, eu sou marginal, meu remédio ele é a erva, ele é super natural. Ae, ae, na hora que é natural, você não sonha com criança na plateia, você quer falar de maconha? Ae, sai de bativaria, criança, não fuma maconha e também não escuta a rima da Maria. Tá vendo? Ae, 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 ta vendo? Por isso que me irrita, eu falei ema, falei de chá de camomila, só que eu falei ema, que você é o cojão, você não me ouviu, ficou a interpretação. Baseado com ché de camomila que veio A Maria voou o beck e ele quebrou no meio Aê, sem conduta Ele quebrou no meio igualzinho sua postura Aê, minha coluna é reta Sua postura é torta e sua zima que não presta Aê, sua hipocrisia, sua lombra Eu falei de chá, você que falou de maconha Animal é quebrado, eu faço Coluna quebrada, quando fecham a porta Eu passo por baixo, aê Com a rima mais sincera Fecharam a porta e eu pulei a janela Animal é quebrado, é isso que cê é Você é cobra rastejando, eu fico embaixo do meu pé Se eu desci essa cobra, eu peçoei Então arranquei sua cabeça Se eu fosse cobra, eu sou sério Se eu fosse cobra, você não morre com seu veneno Aê, por isso não é relva Você é trombo menor, porque eu sou o rei da selva Fechou, muito barulho pra essa batalha É isso mesmo, é isso mesmo É isso mesmo, é isso mesmo Mão pra votação aí, ó A disciplina, a senhora que quebrada Nossa, maluco, ficou escuro, hein, mano Que isso Mão pra votação, rapaz, acelha da forma que ia acontecer Atenção, atenção, barulho pra quem gostou Das imãs de Maria Diferentemente, diferentemente Barulho pra quem gostou das imãs de Menor R Aê, pra um só aí, com vontade, não gostou, palminha Barulho pra nas imãs de Maria Diferentemente, barulho pra nas imãs de Menor R É isso mesmo, então Menor R para a próxima batalha Muito barulho pra nós aí Satisfação